Jesus Cristo no céu preparou Um lugar de repousa esplendor Breve-nos para entrar onde Ele já entrou Nas moradas do eterno que andou Confiemos, irmãos, por entrar lá nos céus Se vencemos o mar Viveremos junto ao grande Deus Nesta terra tesouros não há Que nos possam aqui segurar Desejamos ir aos céus onde Cristo nos dará Um tesouro que nunca vai vindar Confiemos, irmãos, por entrar lá nos céus Se vencemos o mar Viveremos junto ao grande Deus Breve-nos, irmãos, por entrar lá nos céus Novo hino de louvor Junto vamos entoar A Jesus que a salvação nos deu Confiemos, irmãos, por entrar lá nos céus Se vencemos o mar Viver-nos, irmãos, por entrar lá nos céus Viver-nos, irmãos, por entrar lá nos céus Viver-nos, irmãos, por entrar lá nos céus Obrigado.